Vamo lá! Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Géusar adelante Toppanda com mim, epidao, epidao, epidao com mim, tenham proteção com mim, oxi, vamo lá Ata é de vida, o que o mamu não sai, a toppanda com pedao com mim Tá vai dizer que não vai babular, chapadao na banda, nós tamo safi Tata diz que não vai babular, tata diz que não vai babular, tata diz que não vai babular Mulhema na banda, nós tamo safi É corrida, monenga, é corrida, é corrida, neném é corrida É corrida, monenga, é corrida, é corrida, neném é corrida É corrida, é corrida, é corrida, é corrida, é corrida, é corrida T-T-T-T-T, T-T-T-T, T-T-T, T-T, T-R-T, T-TEN G. T-T. Tено, T-Ton, T-Ton, T-TowoSstream, T-TonoSstream, T-TonS trorma de T-Ton ouzi senoenege para Calma ai,etter ai, fica ali Quem não quer ir para ar Calma ai,espera ai fica ali Éflio Ée É mukha '' comer'' Agoraічela Quarta pra frente F deliberately vai perna pra frente, agora congela perna pra frente, vai perna pra frente o tu crease o tu crease eu sou minha saio europeu Eu sei que o vitorão tu mamão não sai A tof banda com medo a comer Davais de seguir não vai babular Chapada na banda nós tamo a fim Tata de seguir não vai babular Tata de seguir não vai babular Mulher mano a banda nós tamo a fim É corrida monenha corrida É corrida minha nenha corrida É corrida monenha corrida É corrida minha nenha corrida É corrida É corrida É corrida monenha corrida É corrida minha nenha corrida É corrida monenha corrida É corrida minha nenha corrida Production Odia Sonde power